T-Big Bang Theory foi uma sitcom de comédia americana, que foi ao ar de 2007 a 2019, com um total de 12 temporadas e 279 episódios. A série foi criada por Shukiloh e Bill Prady, e sua trama girava em torno de um grupo de amigos jacks, e suas aventuras na vida cotidiana. O título da série, T-Big Bang Theory, refere-se à teoria científica, que explica a origem do universo. Sua série foi amplamente elogiada por sua representação precisa e humorística de personagens com inclinações nerds e interesses em ciência, quadrinhos e cultura pop.